Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como ativar o Windows Sandbox ou a máquina virtual do Windows 10, perfeito? Vamos lá? Vamos aqui na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar painel de controle. Bem pessoal, digitado aqui painel de controle, ele já aparece aqui em cima e vamos abrir. Bem pessoal, aqui no painel de controle a gente vem em programas e recursos, mas antes porém pessoal, deixa eu fazer uma mudança aqui, porque tem muita gente que me cobra, porque de repente pessoal, o painel de controle de vocês estejam com essa aparência. E não é essa a aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Então para mudar é muito simples, é só vir aqui em categoria, na frente tem esse Vzinho, dá um clique com o botão esquerdo do mouse e vem em ícones grandes. E o nosso painel de controle já fica na aparência que a gente vai utilizar para fazer as configurações, perfeito? Agora a gente vai vir aqui em programas e recursos e vamos abrir. Bem pessoal, aqui em programas e recursos, a gente vai vir aqui em ativar ou desativar recursos do Windows e vamos abrir. Bem pessoal, abre essa nova caixa, nós vamos maximizar ela aqui. Então pessoal, a função que a gente tem que ativar é a área restrita do Windows, né? Ela está desativada aqui, a área restrita do Windows. Então a gente vem e marca esta opção. Fazendo isso a gente vem em OK. Bem pessoal, vai abrir essa janela, vai pesquisar os arquivos necessários para poder baixar, né? Para poder ativar essa ferramenta. Agora está aplicando as alterações. Bem pessoal, o Windows concluiu as alterações solicitadas, né? E agora o Windows precisa reiniciar o computador para concluir a instalação das alterações solicitadas, perfeito? Então agora é só vir em reiniciar agora e vamos reiniciar o computador para concluir as alterações, perfeito? Bem pessoal, antes de continuar, deixa eu passar a informação. No meu aqui não apareceu porque eu já tive essa ferramenta outras vezes. Mas no de vocês aí, se vocês vão ativar essa ferramenta pela primeira vez, então antes de chegar nessa caixa aqui, deve ser numa caixa anterior, né? Vai aparecer aí duas opções de onde baixar as configurações para ativar essa ferramenta. E está lá as duas opções. Ou do Windows Update ou do computador. E vocês devem marcar do Windows Update, que é a ferramenta que faz toda a atualização do sistema Windows, perfeito? No meu aqui não apareceu porque eu já tive essa ferramenta outras vezes, perfeito? Após isso, pessoal, é só vir em reiniciar agora, perfeito? E nós vamos reiniciar. Bem pessoal, após reiniciar o computador, a gente vai voltar aqui novamente na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar o Windows Sandbox. Bem pessoal, digitamos aqui o Windows Sandbox. Ele já aparece aqui em cima e vamos abri-lo. Bem pessoal, aberto aqui o Windows Sandbox. Para quem não conhece, é a máquina virtual do Windows 10. E é como se fosse um Windows dentro do nosso sistema Windows. É com a vantagem que a gente pode fazer todo e qualquer tipo de experiência, né? Que a gente queira, abaixar aplicativo, instalar programas, fazer downloads de arquivos e muito mais. Sem correr o risco de danificar o nosso sistema Windows instalado no nosso computador. Pessoal, e essa máquina virtual é muito importante. Ela nos possibilita fazer muitas coisas, né? De repente, quem tem medo de fazer algumas experiências no sistema Windows principal, pode estar fazendo pessoal, toda e qualquer experiência, né? Aqui nessa máquina virtual. Porque não vai danificar o sistema Windows, perfeito? E quando você fecha a máquina virtual, então tudo que você fez nela será apagado, né? E quando você quiser, é só abri-la novamente. Se a gente quiser também, a gente pode maximizar ela para o tamanho da tela do computador mesmo, né? Para ficar do mesmo tamanho, como se fosse o Windows mesmo do nosso computador. E é muito interessante mesmo, pessoal. Tem internet, tem tudo, pessoal, que o Windows normal tem, perfeito? Com a vantagem de ser apenas uma máquina virtual. Pode fazer tutorial ou qualquer outro tipo de experiência. Isso aí vai da criatividade, né? De cada um também, perfeito? E para ativar essa ferramenta no sistema Windows 10, precisa de alguns requisitos. Eu vou passar para vocês quais são alguns requisitos, para vocês ver se o computador de vocês atende a esses requisitos. Perfeito? Bem, pessoal, infelizmente, nas duas versões do Windows 10 Home, não funciona. Tanto nesse primeiro aqui, quanto nessa outra versão do Windows 10 Home. Bem, pessoal, essa máquina virtual Windows 10 Home, ela só funciona no Windows 10 Pro ou no Enterprise, a partir da versão 18.305. Então, se vocês têm o Windows 10 Pro ou essa versão aqui, né? Ou posterior a ela, então essa máquina virtual vai funcionar perfeitamente. Mas, infelizmente, nessas duas versões do Windows Home, até onde eu pesquisei, essa máquina virtual não está disponível. Bem, pessoal, além desses requisitos das versões do Windows 10, o computador precisa ter também, pelo menos, 4 GB de memória RAM, virtualização na BIOS, precisa também ter 1 GB, pelo menos, disponível no disco rígido e o processador também tem que ser de 64 bits. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, se vocês quiserem saber qual é a versão do Windows 10 de vocês, se atende aos requisitos que eu passei, é só vir aqui nas configurações, mas se vocês não têm o ícone das configurações criado na área de trabalho de vocês, é só digitar aqui na pesquisa da barra de tarefa, configuração. Ou, se não, pessoal, é só colocar o ponteiro do mouse um pouquinho mais para o lado, aqui em cima do menu iniciar, e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. E é só vir em configurações. Bem, pessoal, aqui em configurações, a gente vai vir aqui no tópico sistema. Abre essa nova janela, a gente vai descer na barrinha até sobre. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, descendo aqui na barrinha, eu já consigo ver qual é a edição do meu Windows. É o meu Windows 10 Pro, que atende aos requisitos que precisa para ativar a ferramenta Windows Sandbox. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, aqui para cima, subindo para cima, vocês podem ver as outras opções também, né? Se atende. Processador, a memória RAM, então vocês podem estar conferindo. Então, pessoal, deixa eu fechar aqui. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.